Mais um episódio da Artilô e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma bolsinha para colocar cosméticos, tá bom? Então gente, vamos começar! Você vai precisar do molde. O molde vai estar lá disponível no blog, como sempre. Na lista de materiais é o primeiro item da lista que vai estar lá o molde, tá bom? Dois pedaços de feltro branco, uma faixa de tecido, passa uma entretela atrás dele, um zíper de 20 centímetros e meio, dois pedacinhos de tecido de aproximadamente 4 centímetros, a gente vai costurar eles aqui. Você vai precisar também dos tecidos, é agora que é o segredo da bolsinha. Lógico, a gente vai usar retalhos de tecido. E quando a gente escolher os retalhos, a gente vai recortar com essa tesoura aqui, ó. Que é a tesoura de picotar. Todos os retalhos que eu tô usando, ó, tá todo em volta recortado com a tesoura de picotar. Eu peguei o molde, recortei o tecido do forro já no tamanho do molde. Tá com a entretela e a gente vai dobrar ela, uma parte até o centro. Dobra ela assim. E aí, dobra outra parte até o centro, né? E aí, dobra ela novamente, ó. Vamos alfinetar assim, a faixinha fechadinha, assim, ó, tá vendo? Eu tô usando aqui, ó, uma costura de aproximadamente 1 centímetro de margem pra cada lado. A gente vai passar de um lado, depois do outro. É isso, gente, ó. E aí, você vai ter a alcinha, ó, que legal. Pro zíper, a gente vai pegar aqueles dois pedacinhos de tecido, o avesso pra cima, Coloca ele próximo do... da partezinha de metal. Então, a gente vai costurar bem aqui, ó. E do outro lado, gente, a mesma coisa. Então, o que que eu costumo fazer? Abra o zíper, né, um pouquinho, assim. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar ele, né, do avesso, né, assim. E vai colocar um alfinete. Agora, vamos costurar um pedacinho de tecido aqui, ó, né, próximo, né, a partezinha de metal, tomando cuidado. E agora, aqui, vai ficar assim, ó, esse que é o acabamento que eu tava falando, ó, tá vendo? Um acabamento legalzinho também desse lado, ó, dos dois lados. Então, é isso que você vai obter quando você fizer o seu zíper. Vou pegar os meus tecidos e vou começar a fazer as junções. Então, na minha máquina aqui, eu tenho um ponto que é bem legal, que é o número 4. Eu vou sobrepor um pouquinho, ó, e vou passar aquela costura lá. E aí, ó, eu ponho a agulha pra baixo e eu vou terminar aqui, ó. Eu tenho que costurar em toda a borda do tecido, ó, tá vendo? Não vai acontecer, ó, como vai ficar atrás. Então, assim, ó, olha só como ficou legal, né? Ficou super legal, ó. Coloca o molde, alfinetar o molde nesse tecido. Agora, você vai pegar uma tesoura e você vai recortar. Mas, menino, agora é moda. Olha ele, gente. Ai, que vou recortar a sapata. Não, 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 em cima. Fica mais pra cá, assim. Isso, fica assim. Não quer que encosta. Ainda por cima, o cara não quer que encosta o rabo dele. Ó. Olha. Ele é trabalhoso, mas ele não é difícil, ó. Tá vendo? Aí agora, olha que lindo, né? Que ficou esse. Esse aqui eu gostei mais. Então, aí agora você vai olhar qual que você gostou mais, né? Que aí você vai resolver qual que é a frente e qual que é atrás. Pegar aqueles feltros, aqueles pedaços de feltros que a gente já tinha separado, ó. E a gente vai colocar eles aqui, ó. Tá vendo? Em cima, você vai alfinetar. E eu vou trocar o pezinho da máquina, ó. Tá vendo? Esse aqui, esse pezinho aqui, ele é pra quiltar. Cor da linha vai ficar a seu critério. Eu escolhi um rosa, um pink, né? Um forte, é começar a quiltar. E aí você vai fazendo esse quilt livre. Eu gosto de fazer assim. Você vai fazendo o desenho que você quer. Por isso que eu escolhi uma cor de linha mais forte pra gente ver o quilt depois. E agora, com a tesoura, eu vou recortar o excesso do feltro, ó. Então, agora a gente vai fazer a montagem, né, da bolsinha. Então, vamos colocar o forro, olhando com o direito pra cima. O zíper, ó. Também, assim, olhando pra cima. Vamos colocar agora a parte que vai ficar atrás, né, da bolsinha. A parte de trás da bolsinha. Então, direito com direito. Direito do forro com o direito do tecido principal. Aí, agora, ó, em cima aqui tem que deixar bem direitinho, ó, tá? E aí, você vai alfinetar aqui embaixo. E tem que deixar eles bem direitinho. O seu zíper, né, colocadinho. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Assim, né? Aí você vai colocar o zíper. Aí você vai ver aqui de acordo com onde tá o seu tecido, ó. A parte da frente, né, da bolsinha, olhando, né, de frente com frente, ó, tá vendo? Olha só, tá vendo como ficou? Tem que ficar assim. A gente vai abrir a bolsinha. Esse aqui é o forro. Aí você vai abrir bem. E a gente vai alfinetar. Agora a gente vai passar uma costura desse lado e uma costura do outro lado. Agora, gente, é a hora da gente fazer as nossas decorações, né? Então, você... Essa aqui é a... Essa daqui é a frente do meu tecido. Isso. Deita no cantinho, fica aí. Então, agora, gente, é a hora da gente fazer as decorações da nossa bolsinha. Pode decorar com botões. Você pode decorar com lacinhos, né? Se você não viu o vídeo de como fazer o lacinho, dá uma olhadinha lá no vídeo do lacinho. Você pode usar botões, né? Botões é bem legal, eu acho bacana. Então, você pode colocar os botõezinhos, né? Onde você achar legal, né? Sempre destacando, né? Ó. Né? Você pode colocar assim, ó. Fica bem legal. Então, assim. Aqui, ó. Eu tô aplicando aqui o meu lacinho com todo cuidado, né? Bastante firme, ó. Eu coloquei aqui, ó, os botõezinhos, né? Bem, preguei bem pra não sair. E o lacinho. Essa aqui é a parte da frente. Então, a gente vai colocar o forro pra trás. Vai pegar a alcinha, né? Que a gente costurou, né? Vai fazer assim. Vai achar um lugarzinho legal pra ela. Então, assim, mais ou menos, aqui, ó. Próximo a essa costura aqui, ó. Tá vendo? Abrir o zíper, tá? Porque depois a gente não vai conseguir virar ela ao contrário. Vai fechar e vai alfinetar ela. Costurei as laterais da bolsinha. Costurei o fundo dela. Costurei aqui e aqui. Eu vou repetir os passos agora no forro. Então, a gente vai costurar a lateral. A lateral. Vamos fazer também o fundo da bolsinha. E vamos deixar uma abertura aqui bem no meio. Por quê? Pra gente virar a bolsa pro direito. O zíper tá aberto. O zíper tem que tá aberto. Do outro lado também, as laterais. Primeiro. Os passos são os mesmos, tá? Então, lateral, lateral. Agora, o fundo a gente não vai costurar todo. A gente vai deixar mais ou menos uns 5 centímetros aqui aberto. Agora, a gente vai fazer o fundo do forro. Então, a gente vai pegar, olha só. Vai pegar essa costura e vai combinar as costuras, ó. Bem direitinho, tá? E aí, a gente vai passar uma costura reta aqui, tá? Dos dois lados. Aí, agora, a gente vai virar a bolsinha no lado direito. Né? Tá vendo? Ó, aberturinha aqui. Né? Ó, vamos fechar mais ou menos esses 5 centímetros. Né? Você tem a tua bolsinha. Agora, você coloca o forro pra dentro, ó. Né? Acerta direitinho. E pronto. Olha aí. E assim fica a bolsinha. Gente, um presente maravilhoso. Pra você dar pra alguém, ou pra você vender, ou pra você fazer pra você mesma. Então, gente, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo mesmo, de vida com os seus amigos e com os seus familiares. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.